Bom dia! Posso te convidar a fazer algo essa manhã? Você já acordou? Tem um espelho na sua casa? Ah, como eu amo espelho! É na frente do espelho que nós enxergamos realmente quem nós somos. É na frente do espelho que Deus fala comigo e com você. Porque é na frente do espelho que nós conseguimos olhar para a nossa face. Sem maquiagem, sem máscara, entendendo exatamente quem nós somos para Deus e para nós. Diante desse espelho agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem você é? Segunda pergunta. Quem você foi no passado? Terceira pergunta. Quem você quer ser? Muitas pessoas, elas se deixam influenciar no presente, pelo que elas já foram no passado. O inimigo tenta metralhar sua mente o tempo inteiro com acusações do seu passado. Ele te diz, você nunca vai prosperar. Você nunca vai andar, você nunca vai progredir na vida. Porque no passado você era assim. Você fez isso, fez assado. Você é um desgraçado. Você não é nada. Você não vai chegar a lugar algum. E existe algo que você precisa saber. Existem duas vozes que falam ao nosso ouvido. A voz de Deus que nos direciona e nos traz paz. E a voz do inimigo, a voz dos demônios que tentam atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. O Espírito Santo todos os dias, o tempo inteiro está dizendo, Filho, eu lancei o teu passado no mar do esquecimento. Para de se culpar. Para de se acusar. Para de chorar por algo que já foi. E o inferno diz, O que você pensa que é? Agora só porque você é cristão? Porque você aceitou aí Jesus? Você acha que alguma coisa? Ei! Quero te dizer que você é alguma coisa sim. Você é ungido de Deus. Você é filho de Deus. Você carrega a unção de Deus. Você nasceu do ventre de Deus. Nas tuas veias escorre o sangue de Deus. Você é vencedor. Você que me escuta é vencedor. E quando a gente começa a se olhar no espelho e a dizermos para nós mesmos que nós acreditamos que nós somos vitoriosos porque Cristo morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, a nossa vida começa a se restaurar em Deus. Rainha, nós não vivemos mais um presente baseado no passado. Mas completamente baseado naquilo que Deus tem preparado para nós. Se o justo viverá pela fé. Se a gente vive pelo que a gente não vê, mas acredita. Significa que eu preciso acreditar que por mais que hoje eu ainda não esteja onde Deus quer. Ele está me preparando e colocando os meus pés um a um rumo ao futuro que Ele preparou para mim. O inferno sempre vai dizer, desiste, você está cansado, ei, para com isso, não vai dar certo. E o Espírito Santo está dizendo para você, vai guerreiro, continua sua caminhada. Seu coração está batendo. Por mais que você seja um soldado ferido da guerra, mas você sobreviveu. Levanta, respira, toma água, come, continua a caminhada. Nada se perdeu, querido. Eu estou aqui para te dizer essa manhã que grande é o que Deus tem para a sua vida. Satanás vai ter que engolir, te ver de pé, te ver abençoado, te ver honrado. Porque grandes coisas Deus está fazendo por ti. Deus confunde o homem, Deus confunde as trevas, Deus confunde o tempo só para te dar vitória. O Senhor diz que Ele está antecipando coisas valiosas na tua vida. Ele está antecipando momentos importantes na tua vida. Senhor, ei, escuta, você vai vencer. Escuta, você é amado. Você é importante. Você é protegido. Não deixe ninguém dizer o contrário. Você é lindo. Você é linda. Você é especial. Ai, você diz, eu me sinto detonado, fulano falou isso e aquilo comigo. Presta atenção. Para de escutar palavras contrárias. Ouve o que Deus tem para você. Ouça os anjos no céu adorando o Senhor. E o Senhor dizendo, filho, filha, você que está aí na terra tão triste, me adora junto com os anjos e deixa eu mover os céus por você. Ai, eu vejo, sabe o que agora? Eu vejo um vento que passa sobre a terra. Esse vento está cercando o globo terra. E sabe, tem muitas bênçãos suas que estavam espalhadas. E esse vento não é um vento de divisão nem de provação, é um vento de bênção. O Senhor diz assim, ó, eu estou soprando e esse vento que eu estou enviando e está trazendo tudo que é teu por direito para as tuas mãos. Engraçado. Eu vejo bênçãos nossa, que já era para a gente ter recebido, estão longe. E o Senhor diz assim, esse vento está trazendo, ó, para as tuas mãos. Recebe, recebe, recebe. Tudo que estava distante, longínquo, em outros países. Em outra esfera, diz o Senhor. Estou trazendo para as tuas mãos. Tu vais viver grandes dias, longos dias de vitória, de testemunho, de milagre. Porque eu estou trazendo para as tuas mãos. Chegou o tempo de romper. Chegou o tempo de colher. Chegou o tempo de receber tudo que eu tenho para você. Hoje tem vitória, diz o Senhor. Você não consegue ver ainda. Mas tua vitória está diante de ti. Não deixe ninguém te acusar. Não deixe ninguém dizer o contrário. De tudo aquilo que Deus tem falado com você e para você. Você vai viver o melhor de Deus. As conquistas estão por vir. Daqui a três meses, diz o Senhor, tu vais contar um grande testemunho. Grande será o teu testemunho. Daqui a três meses, coisas sobrenaturais. Deus fará por você. Hoje é domingo, 28 de agosto de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça, quinta-feira, primeiro de setembro. Vamos começar o mês com a campanha das portas abertas. Uma live super especial aqui no canal do YouTube. Com a participação da pastora Fernanda Brum. Adorando o Senhor e orando comigo pela sua vida. Isaías, capítulo 54, verso 1 e em diante, diz assim. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação. Eu quero profetizar essa manhã. Sua tenda está sendo alargada. Deus está soprando dos quatro cantos da terra. E tudo que é teu, tudo que é teu, está ficando exatamente da cor que Deus preparou para você. Você sabia que as nossas bênçãos têm cor e nome? E muitas vezes elas ficam transparentes porque não é a hora de nós recebermos. Ou porque de alguma forma nós atrasamos, nós não nos posicionamos, nós erramos. Mas essa manhã eu tenho uma visão. Tudo que é seu, tudo que é meu está pegando forma. Está com a cor exatamente que Deus preparou para nós. Eu não sei que cor você gosta. Mas eu quero te dizer agora. Começa a pensar. Começa a focar aí pela fé. Em tudo aquilo que você pediu a Deus. Se é salvação, se é cura, se é milagre, se é a casa própria, se é o ministério, se é para saber pregar, se é um casamento, se é uma restauração, se é uma causa na justiça. Assim diz o Senhor. Eis que trabalho ao teu favor essa manhã. Eis que faço coisa grande. Prepara-te porque grande será o mover na tua vida. Eu vejo, querido. O milagre ficando da cor que você gosta. E vindo para as tuas mãos. Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele é dono do mundo. Dono de tudo. Você não pode, mas Deus pode. Você não tem, mas Deus tem. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai fazer algo grande. Deus vai fazer estremecer. Deus vai fazer estrondar, se for preciso, para te dar vitória. Deus vai te preparar. Grande será o teu testemunho. O Senhor manda dizer. O inimigo pediu para te peneirar. Para te testar. E o Senhor diz. Grande será o teu testemunho, porque eu te provei e te aprovei. E eu estou preparando você para te honrar. Tudo aquilo que é seu por direito está vindo para as suas mãos. Deus, você vai receber ligações, mensagem de WhatsApp, e-mail. Porque o Senhor diz. A tua resposta vai bater na tua porta. A tua resposta vai bater na tua caixa de e-mail. A tua resposta vai tocar no teu WhatsApp, no teu telefone. Ei, ará, xere, calabaxai. Tua resposta está vindo. Se você crer, diz amém. Oh, aleluia. Eu vejo resposta. Eu vejo envelope chegando. Eu vejo o anjo Gabriel, lá, xere, calabaxai. O anjo da resposta trazendo resposta para mim e para você. É tempo de milagre. Ora, lá, xere, calabaxai. É tempo da graça de Deus, do poder de Deus se manifestar sobre você. Se você crer, receba. Aleluia. Deus vai fazer algo grande na sua história. E você vai testemunhar tudo aquilo que o Senhor está entregando para você. Vai ter virada. Vai ter virada. Vai ter virada. E o nome do Senhor será mais uma vez exaltado sobre a sua vida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dar o seu like e ativar o sininho. Eu também gostaria que hoje você deixasse o seu pedido de oração aqui embaixo da palavra do dia. Porque eu já abençoo todos os pedidos de oração agora em nome de Jesus. E eu declaro que o Espírito Santo de Deus, segundo a vontade dele, agirá ao teu favor em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. Amém.